O que é que trago para vocês? Um pod. E estamos a falar de qual? Nada mais nada menos se que este aqui. O Inax K-Mini da GeekVape. Este pod foi-me enviado de propósito para esta review pela GeekVape. E sem mais demoras vamos ao que interessa que é já rapidamente descer à mesa, ver o que contém na embalagem, conhecer então este novo pod da GeekVape e depois então vir acima para os contras e a minha opinião final como sempre. Por isso malta, até já. E aqui temos o Inax K-Mini da GeekVape. Dentro da caixa temos então o pod, um cartucho suplente, mini cabo de carregamento em tipo C, cartão de garantia, um cartão com os avisos, manual de instruções e não temos mais nada. Voltando então aqui ao pod e começando por cima, temos um cartucho com uma capacidade de 2 ml de líquido para fazer um enchimento muito bom top fill, ok? É só chegarmos aqui, puxarmos assim para o lado e podemos ver então aqui a furação para onde vai sair o vapor. Aqui uma furação muito minúscula que é onde vai sair o ar quando estamos a encher deste lado aqui, como vocês podem ver, aqui deste lado, que até tem ali um sinal de uma gotinha, aqui com uma borrachinha em silicone, aqui é onde nós vamos fazer então o enchimento, 2 ml. O cartucho é bem visível, ok? Não é aquele fumado assim, aquele escurecido. É este transparente, dá para ver perfeitamente o líquido lá dentro. E estamos a falar de uma resistência 0.60 ohms e que o valor recomendado será entre 18 a 25 watts. Cartucho, circuito fechado. Ele traz aqui em baixo então uma película, é só tirar e temos ali contacto positivo e negativo bem grandinhos. Já o cartucho que traz incluído aqui de reserva, estamos a falar de um 1.2 ohms e o valor recomendado será entre 8 a 12 watts, ok? Este será mais para então usarmos em MTL, ok? Este será em princípio mais restrito. E o líquido que vou usar então com este kitzinho aqui vai ser este meu preferido da gama Omerta, o Sweet Dreams Tiramisu. Malta, líquido muito bom, docinho, parece mesmo tiramisu. Muito bom. Para quem gostar desse doce, Malta, recomendo sem dúvidas. Pá, vocês já podem encontrar este líquido quase em todas as lojas em Portugal, ok? Omerta está em grande em Portugal. Vamos enfiar a pipeta que passa muito bem. Cartucho cheirinho. Vamos pôr agora aqui a drip tip ou a cap. E está prontinho. Vamos meter então o cartucho aqui. Mas antes disso vamos ver como é que é isto aqui dentro. Olha, temos ali contacto positivo e negativo. No meio, como vocês podem ver, é os contactos. E na parte exterior é os ímanes então que vai prender o cartucho, ok? Porque ele é preso por ímanes. Temos ali o sensor de puxada por sucção. Porque ele não tem botão de fire, só trabalha através de puxada por sucção. Vamos ver se os ímanes prendem bem. Prende bem. Já deu ali a sinalização que temos o cartucho aqui no sítio. Como podem ver ali, luz verde. E que nos vai indicar também como é que está a porcentagem da bateria. Estamos a falar de um pod então com uma bateria interna de 1000 mAh, ok? Não é pequena, mas também não é muito grande. Mas é o quanto chega. E como eu estava a falar aqui, a luz, a indicação para também sabermos como é que está o estado da bateria. Eu estivo a ver ali no manual de instruções e não temos qualquer informação sobre como é que a gente pode saber as cores que correspondem ao estado da bateria. Para vocês, quando puxarem, ele vai acender ali uma cor. Neste caso, como está a bateria carregada, eu penso que deve ser o verde que está a dar. Depois, se calhar, quando tiver a bateria para aí a meio, deve passar para azul. E depois, quando tiver a bateria totalmente descarregada, eu penso que deve ficar a vermelho. Atenção que isto sou eu que estou a dizer. Eu não tenho qualquer informação, normalmente no manual de instruções costuma estar a informação para nós sabermos as cores e a porcentagem da bateria, ok? E eu não tenho qualquer informação, por isso estou a falar à calha e pela experiência que eu tenho já em muitos pods que passou aqui pelo canal. Penso que deve funcionar da mesma forma. O design do pod, como vocês podem ver, ele é extremamente bonito, ok? Ele é um pod até que não é assim muito levezinho. É um pod até pesadito também pela bateria e pela qualidade dos materiais que eles usaram aqui. Ele é um zinca alói, ok? Mas mesmo assim, dá aqui um pesozinho porreiro, ok? Temos ali a dizer o Inax, a estética dele, como vocês podem ver. Mais uma vez, como já falei, está muito lindo. Primeiro, gostei deste degradê que eles fizeram aqui, que fica aqui, parece tipo de um roxo e passa ali para um azul, bonito. E depois, também estes grafitis que eles fizeram aqui, grafitis ou tattoos ou não sei o que é que a gente deve chamar isto, mas que ficou muito bonito e isto dá-me a impressão que é gravado tipo a laser, ok? Deste lado aqui, como podemos ver, já não tem nada, essas gravações. Temos aqui a porta USB tipo C para carregamento do pod na lateral e não por baixo. Vocês sabem que eu não gosto de pôr-me o pod a carregar deitado, mas sim em pé. Deste lado tem GeekVap e novamente estas tattoos ou grafitis ou o que vocês quiserem chamar. Deste lado aqui, temos então o ajuste Airflow. Muito bom, temos ajuste, ok? Podemos fazer então, em princípio, eu já vou testar, mas já vamos dizer, mas eu penso que deve fazer tipo um RDL e em todo aberto e em todo fechado deve fazer um MTLzinho, ok? Aqui em cima, como podemos ver, a visibilidade do cartucho é perfeita, ok? Dá para ver muito bem o líquido que temos no interior. E já em baixo, não temos assim grande coisa e temos aqui uma furação que em princípio será para o respiro da bateria, ok? Malta, de resto, mais nada, isto é daquelas reviews que eu gosto de fazer que são rápidas, ok? Vamos então acima começar a testar este nube pod da GeekVap para eu dar os meus prós, contras e a minha opinião final, como sempre. Por isso, malta, até já! E aqui temos o Winax K-Mini da GeekVap. Com disponíveis, como sempre, vou deixar ficar aí. Temos então 6 cores disponíveis neste dispositivo. Temos então um pod com uma bateria interna de 1000 mAh. A potência dele varia entre os 5 e 25W, dependendo da resistência que lhe metermos. O cartucho tem 2 ml de capacidade e é de circuito fechado. Falando já então sobre a restrição dele, eu estou com o Airflow todo aberto, como vocês podem ver aí. Vamos então testar a ver como é que é a restrição dele. A proteção de vapor é boa, malta. Restrição. Ele em todo aberto é um restrito direto ao pulmão. Não chega a ser um MTEL, é um restrito direto ao pulmão. Se nós fecharmos então uma furação, ele tem 3, mas se nós fecharmos uma e deixar duas abertas, continua a ser um restrito direto ao pulmão, mas ligeiramente mais restrito. Se deixarmos só uma aberta, já entra aqui num MTEL, mas é um MTEL arrejado. Se nós fecharmos completamente o ar, ele continua a deixar entrar um pouco de ar, mesmo aqui e tanto todo fechado. E aqui sim já conseguimos fazer um MTEL, mas não é um MTEL muito restrito, malta. É um MTEL arrejado, o que é uma pena. Eu gostava que ele fosse um pouco mais restrito, porque sabor é ótimo e entrega de nicotina também é boa, mas falta-lhe aqui aquela restrição que o meu gosto, que é bem restrito. Por falar nisso, vamos então aos prós e contras deste dispositivo. Como acabei de mencionar agora, gostava que ele fosse um pouco mais restrito. Outro contra, e que eu costumo sempre mencionar, cartucho de circuito fechado. Eu gosto de trocar as minhas resistências e não ter que deitar completamente o cartucho de plástico todo fora, não é? E por último, vou-lhe dar no manual de instruções, não temos qualquer informação sobre aqui o LED que temos à frente. Como vocês veem, ele acende. Supostamente, como os outros potos, o verde quer dizer que ele está completamente carregado. Quando acende o azul, quer dizer que está ali a meio. E quando acende o vermelho, então, está a bateria completamente descarregada e com bem carregado. Em princípio, será isso. Pá, de resto, sinceramente, de contras não tenho mais nada. Tenho então aos prós. Para começar, e como não podia deixar de ser, qualidade de construção, pá, geek baby, os gajos não falham. É bonito. Eu acho que é um pod muito bonito com este gráfico que eles fizeram aqui. Está mesmo muito bonito o pod. Muito confortável na pegada. Ele não é um pod assim muito grande, mas também não é pequeno. Mas é realmente confortável na pegada. Grande pró para mim. Top fill. Ok? É só vocês querem aqui abrir e encher. O cartucho tem uma boa visibilidade. Os imães do cartucho são fortes. Porta de carregamento na lateral e não por baixo. Porque vocês sabem que eu gosto de pôr o meu pod a carregar em pé e não deitado. Temos ajuste airflow. Sensor de puxada funciona espetacularmente bem. Portanto, faz estar com o ar todo aberto ao e todo fechado. Ele funciona sempre muito bem. E por último, vou-lhe dar então o sabor, malta. O sabor destas coiles neste cartucho aqui. Só é pena ser circuito fechado. Mas o sabor, como é normal na Geekvape, está brutal. Com aquele liquidómer da malta, o tiramisu, está muito bom aqui. Então, aquela escala de sabor para vocês terem mais ou menos uma noção. Como eu já vos habituei, é dar de 0 a 10. Eu vou dar a estas coiles neste cartucho um 9, malta. Muito, mas muito bom. Eu não estava nada à espera que fosse tão bom. De resto, o que é que eu vou dizer mais? Aquela brincadeira que eu costumo fazer que é, se viesse cá à Anvisa e me levasse todo o material de beijo, se este era um pod que eu tornaria a ir buscar, vocês já sabem muito bem que a minha onda não é podes. Por isso, sem dúvidas que eu não tornaria a ir buscar este pod. Mas, se eu aconselho ou se eu recomendo, sem dúvidas, para um iniciante e até mesmo para uma pessoa que já seja mais avançada, é um podzinho que vai satisfazer perfeitamente. Por isso, é claro que eu vou recomendar um pod deste se alguém andar à procura de um dispositivo assim deste estilo. Agora sim, sem mais nada a dizer, só tenho que agradecer à Geekway por me ter enviado este pod para eu testar e dar-vos a minha opinião. Mandar um grande abraço a vocês todos e, já sabem, não percam os próximos episódios porque nós também não. Deixem-me os mal chorosos no Smokey. Bebónio! E aí E aí E aí Tchau.